Aí, pessoal, agora sim, então, sejam bem-vindos de novo à nossa aula do sétimo módulo do curso CCNA 1V7. Esse é o módulo onde a gente começa a ver a comutação internet, ou como é feita a troca de quadros entre dispositivos diferentes numa rede. Então, é aqui que as coisas começam a fazer um sentido em conjunto, digamos assim. Como que todos aqueles detalhes que a gente tinha visto antes, como tudo isso se interliga para fazer uma coisa só. Objetivos do módulo, então, quadro internet, entender quais são e como elas se relacionam às subcamadas da internet, e como elas se relacionam com os campos do quadro, qual é esse quadro, quais os dados que estão nele e tudo mais. Endereços MAC e Ethernet, escrever os endereços MAC da internet em geral, como que funciona, o que é, qual é o tamanho e tal. Tabela de endereços MAC, que é uma tabela que os switches, principalmente, tem e faz um papel extremamente importante na troca de pacotes. Explicar como um switch cria suas tabelas de endereço MAC, como ele encaminha os quadros, e os métodos de encaminhamento e velocidade do switch. Então, escrever os métodos de encaminhamento de switch e as configurações de porta disponíveis nas portas de um switch de camada 2. Então, os quadros Ethernet. Ela opera na camada de enlace de dados e na camada física. São essas duas partes de baixo das camadas do nosso protocolo de rede. E é uma família de tecnologias de rede definida nos padrões IEE e I3E, 8002.2 e 8002.3. Subcamadas de quadros Ethernet. Nossa, bagunçou aqui em cima. Então, a gente já tinha visto na aula passada, pessoal, que dentro de uma camada de enlace, nós temos duas subcamadas. A LLC e a MAC. A LLC coloca informações no quadro para identificar qual protocolo da camada de rede, ou seja, da camada superior, é usado para o quadro. Então, ele sempre tenta guardar na identificação, no empacotamento aí, qual é o protocolo da camada superior, para que o protocolo saiba para quem ele tem que passar aquela informação. E a subcamada MAC, que é um LLC, e a MAC é responsável por encapsular os dados e o controle de acesso à mídia. A MAC, então, faz o controle para baixo, faz o acesso à mídia física e fornece o endereçamento da camada de link de dados, que é o endereço que a gente chama de endereço MAC. Então, a subcamada LLC faz o controle, digamos assim, comunicando com os softwares acima, com as camadas implementadas em software em cima, e a camada MAC, subcamada MAC, ela comunica com a parte inferior, que vai fazer jogar as coisas na rede. Além disso, ela é responsável pelo encapsulamento de dados e o controle de acesso à mídia. E aí entra aquilo que a gente viu na aula anterior de... Detecção de colisão, evitar colisões e tudo mais. A subcamada MAC é responsável, então, pelo encapsulamento de dados e acesso à mídia. Repetiu a frase inteira. Encapsulamento de dados. O encapsulamento de dados I3E 802.3 inclui o seguinte. O quadro Ethernet, a estrutura interna do quadro. O endereçamento Ethernet, então nós vamos ter o quadro, o endereçamento e a detecção de erro. Ele inclui aí um espaço para fazer a somagem de verificação de erro. Já sobre acesso à mídia, a subcamada MAC, o I3E 802.3, inclui especificações para diferentes padrões de comunicação Ethernet em vários tipos de mídia, incluindo cobre e física. Então, aqui, dependendo do que nós formos ver e qual a mídia que eu vou ter lá embaixo, eu vou ter um padrão um pouquinho diferente. A Ethernet antiga, os modelos antigos, usando uma topologia de barramento ou hub, é um meio compartilhado. semi-duplex ou half-duplex, como nós vimos na aula passada. O Ethernet, sobre um meio half-duplex, usa um método de acesso baseado em contenção, detecção de múltiplos acessos e colisões. CSMACD. Lembrando que, como a gente viu na aula passada, é só para redes legadas, redes que utilizam o formato de barramento ou utilizam hub para comunicação. As LANs Ethernet de hoje usam switches comutadores que operam em full-duplex. As comunicações full-duplex com switches Ethernet não exigem controle de acesso através do CSMACD. Por quê? Porque, entenda-se que cada cabo, imagina que aqui é um computador e ali é um switch. E aqui é um switch. Entenda-se que nesse cabo vai ter um lugar para passar os dados que vão. E outro lugar, outro cabo para passar os dados que voltam. E esses dois cabos, eles são exclusivos para esse computador. Esse computador também vai ter dois cabos exclusivos, um para a ida e um para a volta. Então, quando esse PC vai enviar uma informação através desse cabo aqui, quando esse computador vai enviar uma informação através desse cabo aqui, ele envia por um cabo que ninguém usa. Só ele e só para enviar. Quando o switch vai devolver, ele devolve pelo cabo que só ele usa e só para devolver. Semiduplex é tradução. Correto? É half-duplex ou meio-duplex. Então, esses cabos, como eles são exclusivos, nunca vai ter colisão. Nunca vai ter colisão. Diferente de quando a gente usa um hub. O hub, em teoria, quando eu tenho dez computadores ligados nele e um computador transmite, ele transmite no mesmo cabo que os outros nove usam. Então, quando alguém está transmitindo, os outros precisam parar de transmitir. Então, é para isso que eu preciso, nesse aqui, detectar colisões, C, S, M, A, C, D, evitar colisões ou detectar colisões. E nesse aqui eu não tenho a necessidade. No switch eu não tenho a necessidade. O tamanho mínimo de um quadro Ethernet é de 64 bits e o máximo é 1.518 bytes. De 64 bytes e o máximo é 1.518 bytes. O campo de preâmbulo não é incluído ao descrever o tamanho do quadro. Então, é só o tamanho dos dados que vão lá dentro. Qualquer quadro com menos de 64 bytes. Então, isso é uma pergunta que cai na prova. O que acontece se o switch receber um quadro com menos de 64 bytes de comprimento? Ele é considerado um fragmento de colisão ou um quadro de execução ou de exceção e é automaticamente descartado. Quando o switch pega um pacote de 58 bytes, ele entende que alguma coisa foi perdida, alguma coisa, algum problema deu no meio e por isso ele descarta. Ele não vai conseguir recuperar nada e vai ser, de acordo com a configuração aí, essas informações vão ser, mais cedo ou mais tarde, retransmitidas. Quadros com mais de 1.500 bytes são considerados quadros jumbo. Se o tamanho de um quadro transmitido foi menor que o mínimo ou maior que o máximo, o dispositivo receptor descarta. Então, tanto quadros fragmentos quanto quadros jumbo, eles são automaticamente descartados. Nem que o quadro é grande demais, daria para ver qual é o destino e tentar salvar um pouco dessa informação. Não, ele descarta direto. Então, é importante que a gente lembre disso. O que acontece? Descarta, joga fora. É provável que esses quadros perdidos sejam resultados de colisões ou outros sinais indesejados, como, por exemplo, a interferência, de alguma forma, deu uma interferência muito grande e juntou dois quadros em um só nessa transmissão. Então, isso vai ser automaticamente descartado. Essa aqui é uma fotinha de um quadro quando a gente está falando nessa camada de enlace de dados. O que ele tem aqui dentro? Esse é o quadro Ethernet, então. Quadro Ethernet. O que ele tem de informações? Preâmbulo e informações de controle, que não são contadas. Seria como se fosse a anotação de que vou começar a transmissão. Basicamente isso. Então, isso não é contado para nada. Depois vem os dados que são encapsulados junto com esse quadro. o MEC de destino, o MEC de origem, o tipo ou tamanho e os dados, que aqui sim é o grosso. Aqui são as informações que vieram da camada superior no meu stack do protocolo, na minha pilha do protocolo. Vai vir isso aqui da camada anterior. E aí depois, que é o que nós chamamos na aula passada de cauda, e depois nós temos as informações de controle. Desculpem, de correção, de detecção de erros de transmissão. Então, aqui são os dados que são o importante para mim. É o que a gente chama de payload, aquilo que eu quero que seja transportado. O restante são informações importantes para a nossa transmissão. Então, MEC de destino, MEC de origem, tipo ou tamanho, que a gente já vai ver para que serve, os dados, e o código de verificação, se teve alguma falha ou não. Os quadros Jumbo geralmente são suportados pela maioria dos switches em NICs, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Então, nós temos algumas configurações que nos permitem fazer o uso de quadros Jumbo. Mas aí vai depender do teu aparelho e tudo mais. Por padrão, Então, a função é descartar. Endereço MEC. Então, como que é, o que que é, para que serve um endereço MEC? Basicamente, o endereço MEC consiste em um valor binário de 48 bits, expresso usando 12 valores hexadecimais. 12 valores hexadecimais. Dado que 8 bits é 1 byte, é um agrupamento binário comum, os binários 000000 a 1111 podem ser representados em hexadecimal, como o intervalo 00 até FF. O que que isso quer dizer, pessoal? Oh, caramba! Ele não tem um modo de escrever. Mas, isso quer dizer que os 48 bits que fazem parte do meu endereço, eles são divididos, eles são, para o computador, eles são 48 valores, 0000, de 00000000 a 1111. Então, o meu endereço MEC pode ser 01001101, 1011010101, 48 valores desses. Para facilitar, especialmente para a gente, cada conjunto de 8 desses é representado para nós por um número hexadecimal de 00 a FF. Como são 48, isso aqui me dá o total de 6 parzinhos desse. Então, pode ser, por exemplo, 00, dois pontos, ou tracinho, depende da configuração do aparelho que você está usando. 3B, dois pontos, 25, dois pontos, 1F, dois pontos, CA, 2.19. Por exemplo, esse aqui é o endereço MEC de algum aparelho aí no mundo. Ao usar hexadecimal, o zero à esquerda são sempre exibidos para concluir a representação de 8 bits. Então, por exemplo, aqui, se não fosse um F, se fosse 0F, seria 0F. Eu não posso fazer só 25, dois pontos, F, dois pontos, CA. Não, eu preciso dos 6 conjuntos de 2 números hexadecimais, ou seja, desses 12 números hexadecimais. Por exemplo, o valor binário 00,00, 10,10 é representado em hexadecimal como 0A. Sempre o parzinho. Nunca 3 e nunca 1 só. Os números hexadecimais são frequentemente representados pelo valor precedido por 0X. Normalmente, quando a gente usa o hexadecimal na vida, na vida a gente não usa, mas na computação, ele sempre vem com 0X antes. Porém, no caso do endereço MAC, como a gente sabe que no endereço MAC tudo é hexadecimal, a gente não coloca 0X00, 0X3B, 0X25, 0X0F. Não, é só o valor corrido. O hexadecimal também pode ser representado por um subscript 16, com 16 do embaixo, ou pelo número com o H depois. São as três notações que a gente tem aqui, mas no caso do endereço hexadecimal nós não usamos nenhum deles. O endereço hexadecimal é desse jeitinho que eu desenhei aqui para vocês. É o endereço que cada dispositivo de rede tem e está gravado nele de alguma forma. não deveriam permitir que você alterasse, mas algumas marcas, alguns modelos de aparelho permitem que você configure, que você mude o teu endereço MAC, o que inclusive faz parte de algumas técnicas para tentar quebrar a segurança da rede, se passar por outra pessoa, por outro aparelho e tal. Então, são coisas que não deveriam acontecer, mas às vezes ocorrem. O nome dessa técnica é MAC spoofing, é fazer um spoof, é fingir que o teu MAC é outro, para, por exemplo, tentar interceptar alguma comunicação aí na rede. Em uma LAN Ethernet, todos os dispositivos na rede estão conectados à mesma mídia compartilhada. O MAC endereçável selecionou, criou um método para identificar os dispositivos da camada de dados do modelo OSI. Então, como o clone, o MAC spoofing também é chamado de clone, clonagem de MAC. E aí, foi criado esse endereço para você ter uma forma de identificar de maneira única os dispositivos dentro da tua rede. Esses dispositivos, eles não deveriam, esses endereços, eles não deveriam se repetir na mesma rede. Se acontecer de se repetir na mesma rede, vai dar uma bagunça tremenda. então, eles não deveriam se repetir. Às vezes, muito raramente acontece de se repetir. comprei duas placas de rede, por erro, veio as duas com a mesma marca, com o mesmo MAC. Mas é uma chance em um bilhão, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que pegar um MAC repetido. no mundo, pode ser que ocorra de ter MACs repetidos. Mas aí, como eles não estão na mesma rede interna, a chance disso vir a dar problema é muito pequena. Se eles não estiverem na mesma rede interna, não tem chance alguma de dar problema. A única chance seria se eles estivessem numa mesma rede externa. O cara está com IP público colocado na internet, e aí sim ele tem o MAC que está repetido com o outro. Daí pode ser que dê algum problema, mas é coisa bem rara. Ocorre mais quando alguém tenta clonar esse MAC, e aí sim pode ser que tenha o endereço repetido na sua rede. Então, 12 dígitos hexadecimais, também podemos dizer que o endereço MAC tem 6 bytes de comprimento, ou 6 parezinhos hexadecimais. Todos os endereços MAC devem ser exclusivos do dispositivo. exclusivos, não devem se repetir, ou da interface Ethernet. Para garantir isso, todos os fornecedores que vendem dispositivos devem se registrar no I3E, para obter um código hexadecimal exclusivo de 6 letras, no caso, chamado de identificador exclusivo organizacional, OUI. Isso pode cair na prova. Dado esse endereço MAC, qual é o OUI desse endereço? E aí você vai dizer. Então, aqui, na verdade, eles gostam de mostrar tudo em hexadecimal, porque para o computador é tudo hexadecimal. mas imaginem que isso aqui, o nosso endereço aqui, seria, por exemplo, A3E, dois pontos, B5E, dois pontos, 19E, dois pontos, 3CE, dois pontos, 07E, dois pontos, 20A. Imaginem que esse é o nosso endereço MAC. A primeira metade desse endereço é o que forma o OUI, Organizational Unique Identifier. Cada vendedor ganha o seu identificador único. E por isso, a chance de um código do endereço MAC se repetir é muito menor. Por quê? Porque a Cisco tem um OUI e não tem um só, tem bem mais de um, mas eles têm o OUI deles. A HP tem a OUI deles. A Juniper tem a OUI deles. A D-Link tem a OUI deles. Então, na hora que a D-Link fabrica uma placa de rede, ele vai gravar o endereço MAC dentro dessa placa de rede. Mas ele sabe quais são os seis primeiros dígitos, porque esses seis primeiros dígitos são o código da empresa, que a empresa se registrou. Os últimos seis, eles controlam como eles quiserem. Eles podem inventar, eles podem pôr aleatórios, eles podem fazer contando lá, um, dois, três, quatro, assim por diante, como quiser. Então, os seis primeiros dígitos, identificador exclusivo organizacional. Os seis últimos dígitos, criados ou desenvolvidos ou dados pelo vendedor. Então, é assim que se divide o endereço MAC. Quando um dispositivo está encaminhando uma mensagem para uma rede Ethernet, o cabeçalho Ethernet inclui o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. Quando uma placa de rede recebe, recebi um quadro Ethernet, ele vai examinar o endereço MAC de destino para verificar se é o dele. Se for o endereço dele, ele vai, beleza, é para mim, vou receber esse quadro, vou desempacotar e vou usar, vou fazer o que for para fazer com esse quadro. Se não for o endereço MAC dele, o dispositivo descarta o quadro. Descarta o quadro. caso seja dele, ele passa o quadro para cima nas camadas OSE que vai desempacotar, desempacotar, desempacotar e usar. Quando o processo de desencapsulamento ocorre. Observação, todo MAC que for recebido e não for o meu vai ser descartado? Não. Não. As placas de rede, lembrem-se que NIC são os dispositivos de rede, as interfaces de rede, também acertarão quadros se o endereço MAC de destino for uma transmissão, um broadcast ou um grupo multicast do qual ele seja membro. Existem endereços MAC especiais, separados para ocasiões especiais. Um deles é o endereço de broadcast. O endereço de broadcast, muita gente acha que só existe IP de broadcast. Não, não existe só IP de broadcast. existe MAC de broadcast também. O endereço MAC de broadcast, quando você usa ele, você diz que esse pacote vai ser entregue para todos na tua rede interna. Então, se eu receber um quadro com o endereço de destino um MAC de broadcast, o meu computador, mesmo não sendo o meu MAC, o meu computador vai desempacotar e vai usar para ver o que acontece. ou um grupo de multicast. O que é multicast, pessoal? Eu acho que eu já expliquei isso para vocês em alguma outra aula. É quando você tem um grupo de computadores, eu tenho cinco dispositivos aqui, eu quero transmitir para três deles de uma maneira, de uma vez só. Isso é um multicast. alguns, mas não necessariamente todos. Um broadcast é para todos. Um unicast é para um só. qualquer dispositivo que seja a origem ou o destino de um quadro Ethernet terá uma NIC Ethernet, ou seja, ele precisa ter uma interface de rede e, portanto, vai obrigatoriamente ter um endereço MAC. professor, a minha placa de rede pode não ter um endereço MAC? Se ela for uma placa que esteja dentro dos padrões Ethernet, não, ela vai ter um endereço MAC. Professor, eu tenho a placa de rede virtual na minha máquina virtual? Tem endereço de MAC virtual. Com um ou um único para os endereços virtuais também. Isso inclui estações de trabalho, servidores, impressoras, celulares, notebook, o que for. Conectou numa rede Ethernet, vai ter um endereço MAC. E aqui, só para lembrar a gente, então, parte do endereçamento do quadro, MAC de destino, aqui ele está resumindo para nós como CC, CC, acho que eu falei C demais, e o MAC de origem, search é origem, sempre que vocês virem a palavra search, origem, destination, destino. Então, ele vai enviar do AAAA para o CC, 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 Beleza? Teste para este. E aí, depois que vem os dados encapsulados. então, quando eu tiver esse quadro trafegando pela minha rede, os computadores vão pensar de que forma? O H4 vai pensar, esse quadro não está endereçado para mim, vou ignorar. O H2, esse quadro não está endereçado para mim, vou ignorar. Isso se eles estiverem ligados em um hub que vai transmitir tudo isso, esse quadro, para todo mundo por algum motivo. Se for um hub, se for alguma coisa assim. Se fosse um switch, esse quadro nunca seria transmitido para todo mundo. Iria só para o destino. Já o H3 iria receber e ia falar, opa, esse é meu, CC sou eu. Então, deixa que eu uso esse quadro aí. Rodrigo passou um link bem legal que é onde você pode buscar o fabricante de uma placa pelo Mac. Então, você põe o Mac ali e ele te dá o fabricante da tua placa e tem algumas que você também pode fazer o contrário. Você escolhe a... Quero ver os... Caramba, fugiu a abreviatura. O UI. Eu quero o UI das placas da HP. Aí ele vai te mostrar todas as UIs que são da HP. Ah, eu quero o UI da Cisco. Também tem uma página que faz isso. Depois eu passo o link para vocês. Então, tudo que vai se comunicar numa rede Ethernet vai possuir uma interface de rede Ethernet e um endereço Mac, obrigatoriamente. na Ethernet são utilizados diferentes endereços Mac para comunicação Unicast, quando é para um só, Broadcast, quando é para todos, e Multicast, quando é para alguns deles, da camada 2. O endereço Mac do Unicast é o endereço exclusivo da porta da interface que a gente vai utilizar. quando é enviado para um único dispositivo de transmissão, de um único dispositivo para outro único dispositivo. O processo que um host de origem usa para determinar o endereço Mac de destino, associado ao endereço IPv4, é conhecido como ARP. Isso é um protocolozinho à parte que a gente vai estudar também. O processo... Então, o que acontece? Imagina que esse computador aqui quer transmitir para esse outro computador aqui. Ele precisa descobrir qual é o endereço Mac dele de destino, senão ele não vai conseguir transmitir. Então, é para isso que utiliza-se o protocolo ARP. O processo que um host de origem usa para determinar o endereço Mac de destino associado ao endereço IPv6, então ARP, ANO, IPv4. IPv6, ND, Native Board Discovery, descoberta de vizinhança. O endereço Mac de origem sempre vai ser Unicast. O endereço de Mac de um pacote, então voltamos aqui. O endereço de Mac aqui, nesse caso aqui, ele até pode ser um Multicast ou um Broadcast, mas aqui não. O origem é sempre alguém, um indivíduo na rede. Eu não posso mandar um pacote, um quadro para a minha rede de forma anônima, por exemplo, veio de alguém. Não, tem que ser o endereço de quem fez essa transmissão. E aí, aqui nós temos o exemplo de como o quadro Ethernet ficaria, o frame ficaria com todo o endereço no lugar correto. Reparem que a gente não usa esses endereços Mac inteiro aqui para fazer esses exercícios e essas fixações. Por quê? Porque o endereço longuinho é chato de decorar. É chato você comparar 0007E942AC28. Porra, é chatinho. Então, sempre que a gente for fazer exercícios, práticas e tal, ele vai usar endereços Mac genéricos. A, B, 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 C, 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 D, 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 F, 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 é o nosso Payload, é o que vai vir da camada acima do protocolo. O endereço IP de origem e de destino, ele está colocando aqui demitido. O quadro Ethernet não vê qual é o endereço IP de origem e destino, porque isso faz parte de outra camada. Isso nós vamos ver lá para frente, quando a gente vê o encaminhamento de pacotes de uma rede para outra, o roteamento. Então, isso aqui é os dados do encapsulamento da camada superior. da camada de enlace são esses basicamente três dados, MEC de destino, MEC de origem e a cauda, o trailer, o fechamento do meu frame. E dentro vai ter um espaço para colocar os dados que eu quero transitar. E aí, aqui ele está mostrando como que o pacote fez essa montagem. MEC de origem e P de origem. MEC de origem e P... No caso que se for, por exemplo, um endereço de internet, daí o MEC de destino vai ser o MEC do Gateway. se for uma conexão para um computador, um servidor na internet que caia fora da tua rede interna, ele vai verificar pelo IP que está em outra rede e vai colocar o MEC do teu Gateway. A gente já vai ver esse processo bem tranquilo. tá? Oh, caramba, risquei no lugar errado de novo. IP de origem, inclusive o MEC eu coloquei o errado também. Eita, tem que aprender a ler direitinho, senão dificulta. E aí, nós temos o MEC de destino e o IP de destino. Tá? Então, ele monta, ele coleta essas informações que forem necessárias e monta esse quadro aqui, faz esse encapsulamento para que ele possa transmitir esse valor na rede e isso possa andar na minha rede. Um quadro de transmissão Ethernet é recebido e processado por quadra dispositivo na LAN Ethernet. Então, na minha rede interna, esse quadro de transmissão quadro Ethernet é recebido e processado por cada um que eu receber. Os recursos de uma transmissão Ethernet são os seguintes. Possui o endereço MEC de destino. Então, transmissão aqui é o que a gente chama de Broadcast, tá, pessoal? Então, aqui ele está falando do Broadcast. Como que é o Broadcast? O endereço MEC de Broadcast é o FFFFF. O último endereço MEC válido. Então, se eu colocar no meu destino o endereço MEC de Broadcast, ele vai ser transmitido para todo mundo na minha rede interna. Todos. Tá? Quando o switch recebe esse frame, ele vai inundar. O que que é inundar? Jogar para todas as outras portas, menos a que chegou. Todas as demais. Então, receber um quadro com destino Broadcast, FFFFF, o switch vai entender e vai fazer o processo de inundação, que inclusive, às vezes, cai na prova. O que é inundar? Transmitir para todas as outras portas, menos a que chegou a informação. Ele não é encaminhado por um roteador. Se um roteador receber um quadro com o endereço MEC de destino FFFFF, ele, opa, esquece, não encaminha para frente. Se os dados encapsulados forem um pacote de transmissão IPv4, isso significa que o pacote contém um endereço IPv4 de destino que possui todos os zooms na parte do host. O que que ele está dizendo aqui? Se for um IPv4, esse IP aqui também vai ser um IP de Broadcast obrigatoriamente. Eu não posso fazer um Broadcast na camada 2, mas na camada 3 ser um Unicast. Então, aqui, o meu destino ele foi mudado para o .255 que de acordo com a máscara da minha rede que a gente não viu ainda é o último endereço da minha rede logo é o meu endereço de Broadcast. Essa numeração no endereço significa que todos os hostings naquela rede local, o domínio do Broadcast receberão e processarão esse pacote. Então, isso é bem legal e tem algumas aplicações bem úteis. Uma delas é o Protocolo ARP que faz bastante isso. E aí, quando eu transmito alguma coisa dessa forma, eu transmito isso para todos na minha rede. Todos eles vão receber. Diferente quando não é o endereço de Broadcast no destino, aí somente um vai receber. Beleza? Então, qual que é o meu endereço de Broadcast? FFFFFF. Tudo um. Se vocês quiserem fazer a conversão, é tudo um. É só lembrar que é o último endereço. O Broadcast é sempre o último. No IP, ele é o último. No TV4, ele é o último. E no MAC, ele é o último também. quadros multicast Ethernet, eles são recebidos e processados por um grupo de dispositivos que pertencem ao mesmo grupo de multicast. Então, olha só. Eu organizo um grupo de multicast onde esses três dispositivos vão fazer parte e esses dois últimos não. E aí, quando eu fizer essa transmissão via multicast, somente esses caras vão receber, a terceira vez que eu repito, ao endereço MAC de destino 01005E, que é a ou ou que é que é utilizado para multicast. Então, 01005E, multicast. 01005E no destino, multicast. E no endereço IP também vai ser colocado um IP multicast aqui. O IP multicast a gente ainda não viu, a gente vai chegar na próxima camada lá. Mas o MAC multicast, então, decorem, pessoal. Isso aqui ele vai perguntar, ele vai sacanear vocês algumas vezes na prova com isso. Seu switch receber um pacote com o MAC, com esse frame, recebi esse frame no meu switch, o que o switch vai fazer? A, descartar o frame. B, encaminhar para o destino. C, ignorar, pois não faz parte de sua rede. B, encaminhar para um grupo de computadores. E, encaminhar para todos os computadores. Cai várias vezes, duas, três, às vezes, dependendo da tua sorte, cai isso. Então, cuidem, vejam isso, porque isso é comum. Lembrem-se disso, desses detalhes. MAC de broadcast, MAC de multicast, broadcast e multicast. Há outros endereços MAC de destino multicast reservados para quando os dados encapsulados não são IP, como no caso do STP. Então, outros protocolos que não são o protocolo IP utilizam alguns outros MAC de destino reservados para essa finalidade para multicast. Nesse caso, é inundada para todas as portas do switch Ethernet, exceto a porta de entrada também. Então, no caso, na configuração padrão, recebi um pacote desse, todas as outras portas vão receber, vão ser encaminhadas. Processo de inundação padrão. A menos que o switch esteja configurado para espionagem multicast. multicast. Então, tem uma configuraçãozinha que faz com que você expie o multicast e encaminhe somente para os dados, para as portas corretas. É menos comum, pouca gente usa, mas pode ser. Ele não é encaminhado por um roteador, a menos que o roteador esteja configurado para rotear pacotes multicast. Então, por padrão, os roteadores não encaminham multicast também. Se eu quiser, por algum motivo na minha rede, que ele encaminhe esse pacote multicast, eu preciso fazer a configuração nele e aí sim ele vai fazer esse encaminhamento de multicast. Como os endereços de multicast representam um grupo de endereços, então mais de um, às vezes também chamado grupo de hosts, eles só podem ser utilizados como destino, nunca de origem. Se aqui na origem tiver um endereço de broadcast ou de multicast, tem alguma coisa muito errada na tua rede, o teu switch vai ficar bem doido, vai achar esquisito e vai descartar o pacote. Então, sempre na origem um endereço de unicast, tanto no MAC quanto no IP. Assim como nos endereços unicast e broadcast, os endereços IP multicast requerem o endereço MAC e multicast correspondente. Então, se eu for fazer uma comunicação IP multicast, está aqui o meu endereço IP multicast. Beleza, eu preciso usar um MAC multicast também que está dentro do range, do alcance permitido para aquele protocolo que eu estou utilizando. Quando a gente estudar os protocolos, a gente chega lá. Então, por enquanto, saibam que isso existe. Exibição de endereços MAC de dispositivos de rede, tá? Então, aqui é fácil. Deixa eu compartilhar a tela inteira para vocês. Aí, acho que agora vocês estão vendo a minha tela inteira. Vou executar o comando cmd que abriu o prompt de comando aqui. Abriu o prompt de comando, vou dar o comando ipconfig no Windows é ipconfig no Linux é ifconfig quando eu der o comando ipconfig ele vai me dar algumas informações sobre o IP dessa máquina quais são endereços IPv6 IPv6 temporário IPv6 link local máscara gateway padrão está tudo aqui de todas as interfaces que eu tenho na minha rede. Só que ele não mostra o MAC. Para mim mostrar o MAC eu eu preciso usar o comando desculpa acho que eu digitei muito rápido ipconfig barra ao e aí sim ele vai mostrar todas as interfaces de rede inclusive as internas e tudo mais e vai me mostrar para cada interface dessa também o endereço físico dessa interface. Então do meu adaptador de internet virtualbox que é um adaptador que eu uso em máquinas virtuais o endereço físico está aqui A00A 0027 00000A está aqui já na minha placa de rede Ethernet padrão cabeada no caso aqui porque eu uso cabeado está aqui o meu endereço físico 0E E0 nossa estou olhando tudo de trás para frente E03F49 E4 DE05 esses três primeiros identificador único da organização identificador exclusivo da organização tá e aqui a parte que o vendedor cria gerencia de alguma forma para evitar que fique repetindo cria e disponibiliza para cada uma das placas dele beleza vocês podem fazer isso no computador de vocês que ele vai mostrar o endereço MAC de cada um também tá aqui ele mostrou mais uma mais um mais alguma configuraçãozinha aqui que eu não sei do que que é o sufixo de NET tipo de nó híbrido mas os dois que são utilizados são o Ethernet e o Ethernet VirtualBox tá então depois deem a fação né deem uma olhadinha façam isso lá no de vocês compartilhamento simples então naquele nos endereços que vocês virem quando for fazer esse tipo de atividade aí lembrem de fazer a nota de cabeça qual que é o meu UI Organizational Unique Identifier ah são esses três primeiros parezinhos e qual que é a parte do vendedor né o que o vendedor define que ele põe no que ele quiser são os três últimos parzinhos beleza então esse é um laboratório simples pra gente e isso vai ter em tudo se você pegar um paquet tracer e rodar esse ipconfig ali você vai ver as informações também corretinhas direitinho tudo com o max inventados mas vai estar tudo ali dentro também tabela de endereços MAC aqui a coisa começa a funcionar um switch de internet um switch de internet de camada dois são a maioria dos switches que nós utilizamos nas redes no mundo a grande maioria são switches de camada dois gerenciáveis ou não de grande porte ou não a grande maioria são switches de camada dois tem switches de camada três que é um aparelho a parte é um switch com um roteador dentro embutido que também funciona como roteador mas aí é outra história ele usa os endereços MAC da camada dois para tomar decisões de encaminhamento chegou um pacote e precisa encaminhar a única coisa que ele usa para tomar essa decisão é o endereço MAC ele desconhece completamente todos os outros dados então se a gente vir nesse desenho aqui o switch de camada dois vai saber qual é o IP de destino não IP de destino e essa parte aqui é a parte da camada três um dois três esses dados aqui estão inutilizáveis para ele ele nem sabe como é que desempacota isso aqui para ele isso aqui é tudo dados não tem informação nenhuma que ele possa utilizar então o switch de camada dois usa o que isso MAC de destino MAC de origem e o trailer a parte de verificação de erro ponto certo então ele desconhece completamente os dados que estão sendo transportados na parte interior do quadro o que está dentro dos dados é dados não sei se tem um IP se tem um IP de origem um IP de destino não me interessa como um pacote IPv4 uma mensagem ARP um pacote para descobrir a vizinhança do IPv6 e todos os outros protocolos que tiverem para ele não interessa ele só se importa com aquilo tá por quê porque se ele tivesse que desempacotar um pacote inteiro antes de tomar a decisão de encaminhar ele gastaria muito tempo ele não precisa gastar tudo isso de tempo de tempo ele verifica o MAC e acabou vocês vão ver inclusive que tem um motivo para o destino o fim antes da origem a gente já chega lá o switch toma decisões de encaminhamento com base apenas no endereço MAC camada 2 tá um switch internet examina sua tabela de endereços MAC para tomar uma decisão de encaminhamento para cada quadro que chegar diferente dos hubs os hubs aqueles aparelhinhos que a gente não usa mais graças a Deus eles repetem para todas as portas chegou alguma coisa ele repete para todas as outras então não existe privacidade não existe segurança não existe garantia não existe nada chegou um dado ele repete para todo mundo encaminha para todo mundo como se fosse um T de internet de tomada chegou numa porta vai para todas as outras acabou não interessa se é um pacote válido ou não se o destino está aqui ou não não interessa chegou ele encaminha para tudo quando o switch é ativado liguei meu switch o que acontece com a tabela MAC dele a tabela MAC fica vazia a tabela de endereços MAC às vezes é chamada então é uma tabela onde são guardados os endereços MAC às vezes ela é chamada de tabela de memória endereçável do conteúdo tabela CAM é a mesma coisa é a mesma a mesma a mesma tabela aprendizagem encaminhado do comutador esses títulos estão me confundindo estão tudo bagunçado examine endereço MAC de origem e aprenda então a primeira coisa que um switch vai fazer sempre quando ele receber um pacote é aprender quem está me enviando aquele pacote então imagina assim o switch recebeu um pacote um frame pela porta 2 do MAC ABCDE a primeira coisa que ele vai fazer é aprender opa o ABCDE está na porta 2 guarda isso guarda isso na tabela MAC dele para depois ver o que ele vai fazer então primeiro ele aprende o dado que ele sabe então ele sempre aprende no receber recebi o pacote para ser transmitido antes de transmitir eu vou fazer o aprendizado todo o quadro que entra em um switch é verificado quanto ao aprendizado de novas informações isso é feito examinando o MAC de origem ele sempre aprende pela origem ele nunca aprende pelo destino isso é extremamente importante vocês lembrarem então o que ele aprende examinando o MAC de origem questão de prova quais são os campos que o switch layer 2 usa para fazer aprendizagem de MACs para sua tabela MAC MAC de origem do quadro e o número da porta em que o quadro entrou veio pela porta 3 beleza vou pegar o MAC de origem e a porta 3 se o endereço de MAC de origem não existe ou seja eu nunca soube onde é que estava o ABCDE não sabia então ele vai adicionar na tabela MAC juntamente com o número da porta de entrada então ele vai guardar ABCDE na porta de entrada 2 sei que o ABCDE está na porta 2 se ele já existe o switch mantém lá verifica se está certo tá tá certo o ABCDE está na porta 2 ele mantém lá mas ele atualiza o que a gente chama de timer de atualização dessa entrada tá o que é timer de atualização quando eu aprendo que um computador está numa porta X o computador ABCDE está na porta 2 ele vai ficar com essa informação na tabela MAC dele por 5 minutos por padrão posso mudar para mais ou para menos tá então fica por 5 minutos aí falta 1 minuto para acabar essa entrada na minha tabela MAC recebi outro pacote da mesma da mesma porta do mesmo com o mesmo MAC de origem ABCDE eu vou manter essa entrada na minha tabela MAC e vou atualizar o meu timer para começar a contar de novo esses 5 minutos tá pra que pra garantir que se alguém desligar o computador ou se tirar da tomada ou se se ligar em outra porta do switch uma hora esses dados tem que parar de serem encaminhados para a porta se ele nunca mais se comunicar comigo por ali tá então atualiza o timer de atualização dessa entrada por padrão esse timer é de 5 minutos nota se o endereço MAC de origem existir na tabela a ABCDE tá na minha tabela tá aqui ABCDE porta 5 mas em uma porta diferente mas peraí eu tô recebendo pela 2 o switch tratará isso como uma nova entrada a entrada é substituída usando o mesmo endereço MAC mas com o número de porta mais atual excluo o ABCDE porta 5 adiciono o ABCDE porta 2 alguém mudou o computador de porta no meu switch tá então eu preciso atualizar a minha tabelinha MAC por causa disso aprendi terminei de aprender agora eu vou encaminhar agora que eu vou fazer tomar as decisões de encaminhamento desse pacote se o endereço MAC de destino for o endereço Unicast o computador procurará uma correspondência entre o endereço MAC de destino e alguém na sua tabela MAC eu estou testando tentando transmitir para o 0123 eu tenho 0123 na minha tabela MAC já sei onde está 0123 ah não não sei onde está ah sim eu sei onde está o 0123 na minha tabela MAC ele vai encaminhar esse quadro só para a porta que está guardada na tabela MAC se o 0123 está na porta 8 aquele pacote só vai para a porta 8 olha que importante os outros computadores os outros aparelhos de rede o restante da rede não vai receber então eu vou ter a privacidade e a segurança de saber que os outros não vão poder bisbilhotar nessa informação vai melhorar o desempenho da minha rede porque esse pacote não vai trafegar para todo mundo vai trafegar apenas para a porta destino correta então isso é uma melhora muito grande dos switches em cima dos hubs tá então se o MAC souber onde está esse P novo esse MAC novo ele vai encaminhar o quadro pela porta especificada se o MAC não estiver na tabela não sei onde é que esse computador está esse destino está o switch vai encaminhar o quadro para todas as portas exceto a entrada recebi um pacote para 0123 e eu não sei onde é que está 0123 eu encaminho para todas as outras processo de inundação simples tá em caminho para todas as outras portas e aí vocês que servirem galera e aí quando eu receber quando 0123 responder dizendo ó recebi aí eu vou aprender onde é que está 0123 beleza exceto a entrada isso é chamada de unicast desconhecido nome importante de vocês lembrarem o que é um unicast desconhecido é o processo que o switch faz de inundar um pacote onde ele não conhece não está na sua tabela MAC o MAC de destino daquela mensagem tá entendeu se o endereço MAC de destino for um broadcast eu não gosto que traduz um broadcast broadcast é broadcast tá ou multicast o quadro também será inundado para todas as portas será inundado vai para todas as outras portas tá então no caso do broadcast ou do multicast é mais simples ainda recebi vi que o o endereço é ffff opa isso é endereço de multicast pimba joga para todas as outras certo à medida que o switch recebe quadros de dispositivos diferentes ele é capaz de preencher sua tabela de endereços MAC examinando esses MACs de origem de cada quadro quando a tabela MAC de endereços MAC do switch contém o endereço MAC de destino ele pode filtrar o quadro e encaminhar para uma única porta para que que serve a tabela MAC para encaminhar os pacotes apenas para a porta de destino correta tá então olha só MAC de destino 000D MAC de origem 000A tá eu já tenho tanto o 0A quanto o 0D na minha na minha tabela MAC já estou já estou com os dois aqui um está na porta 1 e um está na porta 4 se eu receber esse pacote aqui esse frame aqui no meu switch o que que o switch vai fazer um ele vai verificar se sabe aonde está o 000A como ele vê que ele sabe onde está o 000A ele vai atualizar o campo do timer que por padrão a gente nem coloca nessas tabelas porque enfim imagina que tem um timer aqui que é o timer para limpeza desse campo da tabela então ele vai verificar se ele já sabe onde está sei atualiza o timer zerou o timer aqui tá e aí ele vai encaminhar o frame para a porta 4 somente o computador B vai ver esse pacote passando na rede não não vai o computador C vai ver esse pacote passando na rede não não vai não vai vai chegar somente no 4 beleza o que combinado com sistemas como full duplex que garante que várias coisas possam se comunicar ao mesmo tempo na minha rede nos dá um desempenho tremendo tá e aí nós temos um videozinho mostrando isso e mais legal do que o vídeo nós temos também tem um vídeo explicando como é que isso funciona com o gateway padrão a gente já chega lá e aí nós temos peraí antes de para lá para a próxima vamos fazer uma atividade que está lá lá no material de vocês da Cisco tá então eu vou compartilhar agora o meu navegador estão vendo a questão aqui né então olha só determine como o suite encaminha um quadro com base no endereço MAC de origem no MAC de destino nas informações da tabela MAC do suite responda as perguntas usando as informações fornecidas tá então imagina que ele recebeu esse quadro aqui tá ele recebeu esse quadro aqui o destino é o 0C a origem é a 0E a tabela MAC dele tem tanto 0D quanto 0F tá pergunta 1 recebi esse quadro para quais portas ele vai encaminhar para quais portas ele vai encaminhar essa porta está vindo aqui do 0E não sei se vocês conseguem ver deixa eu ver se eu tenho uma ferramenta de anotação ou alguma coisa ele está vindo daqui tá está vindo desse computadorzinho aqui então o que ele vai fazer vamos por partes para onde o suite encaminhará o quadro o que a gente precisa saber antes ele já sabe onde é que está o destino 0C não na tabela MAC dele não tem o 0C não tá então ele vai encaminhar para todas as outras portas por qual porta chegou esse pacote ele chegou pela porta FA9 ele veio para um switch para um hub e veio para o FA9 então ele veio para o FA9 mas o processo de inundação é encaminhar para todos os outros então ele vai encaminhar para todos os outros menos para o 9 tá FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FA7 FA8 FA10 FA11 FA12 pergunta 2 quando o suite encaminha o quadro quais afirmações são verdadeiras 1 o suite adiciona o endereço MAC de origem que atualmente não está na tabela de endereços MAC ele vai adicionar o 0E na tabela MAC dele sim ele não sabe onde está ele recebeu pelo FA9 então ele vai adicionar sim ah professor mas ele já sabe que no FA9 tem o 0F os dois estão na mesma porta não faz mal ele vai ter duas entradas na tabela MAC uma com o 0E e outra com o 0F o quadro é um quadro broadcast e será encaminhado para todas as portas não o quadro não é um broadcast o quadro é um unicast e será enviado apenas para a porta específica não ele não vai ser encaminhado apenas para a porta específica porque eu não tenho essa informação na minha tabela MAC então eu não posso encaminhar só para a porta de destino o quadro é um quadro unicast e será inundado em todas as portas do switch sim ele é unicast mas ele vai ser encaminhado para todas inundado para todas as outras portas porque eu não sei onde ele está onde o destino está o quadro é um quadro unicast mas será descartado no switch não não vai ser descartado tá vamos verificar opa na pergunta uma porta que eu selecionei não é a correta será que ele vai na origem zero e eu não responderia assim eu ia dizer que ia descartar e não ia para nenhuma ah tá desculpem na verdade não na verdade não vai descartar Rodrigo não vai não mas ele não tem na tabela MAC o destino dele quando ele não tem ele faz um unicast desconhecido na verdade o que eu fiz aqui pessoal eu marquei que ele ia encaminhar para todas as outras tá mas ele ignora as portas onde não tem nada conectado então é por isso que deu errado tá então ele vai não vai para nove não vai para oito porque não tem ninguém vai para sete não vai para seis não vai para quatro não vai para dois agora sim verificar agora está correto tá então Rodrigo essa é uma coisa bem importante mesmo quando ele não está na tabela MAC ele não descarta ele faz o né o unicast desconhecido tanto que essa é a base do funcionamento basicamente de um de um de um pacote arp tá vamos novo problema pode falar você não vai fazer um flood daí com isso sim você faz um flood desse jeito não não porque o primeiro essa tabela mais cedo ou mais tarde vai ser preenchida com outros valores e você vai acabar tendo limitando isso a um pacote dois pacotes assim que o computador responder um receber pronto ele vai entrar na tabela MAC e vai parar esse flood tá e se nenhuma porta quiser receber aí todas elas vão descartar e vai haver um certo uma certa sobrecarga sim e aí eu tenho configurações para evitar que esse tipo de coisa ocorra com muita frequência se a porta x enviar muitos pacotes de unicast desconhecido ignore por tantos segundos porque aí pode ser que tem um computador comprometido um aparelho com defeito alguma coisa criando problemas naquela porta alguns roteadores tem proteção de unicast flood broadcash flood multicast flood é exatamente aí ele desativa a porta então é isso que ele faz por quê? porque essa essa inundação por unicast desconhecido é uma necessidade na rede cliquei em novo problema então recebi o quadro 0F 0D destino 0F origem 0D está indo para 0F eu sei onde está 0F olha a minha tabela MAC aqui eu sei onde está 0F sim 0F está no FA9 para quem pergunta 1 para quem vou encaminhar o quadro só para FA9 que eu já sei onde está o destino está aqui acabou então só vai para o FA9 pergunta 2 quando o switch encaminha o quadro quais afirmações são verdadeiras o switch adiciona o endereço MAC de origem que atualmente não está na tabela MAC não não vai precisar adicionar porque já está lá no máximo vai zerar o timer o quadro é broadcast não é o quadro é unicast e será enviado somente para a porta específica o quadro é unicast e será inundado não não vai ser inundado o quadro é unicast e será descartado não não vai ser descartado correto tá vamos fazer mais uns 3 aqui para a gente fixar bem essa essa questão aí quadro destino 0B origem 0C tabela MAC sei onde está o 0B não não sei onde está o 0B pergunta 1 para qual porta o switch vai encaminhar o quadro vai para 1 vai para 3 não vai para 5 porque a 5 é minha porta de origem não vai para 5 porque a 5 é a porta de origem vai para 7 e vai para 9 pergunta 2 o switch vai adicionar o endereço MAC de origem que atualmente não está na tabela de endereços MAC eu sei onde está o 0C não eu ainda não sei onde está o 0C então eu preciso guardar no FA5 na minha tabela MAC aonde que agora no FA5 está o 0C então aprendi uma coisa nova então reparem nesses dois tempos pessoal eu primeiro aprendo com o endereço de origem depois que eu vou ver se eu encaminho ou não quadro é broadcast? não é o quadro é um quadro unicast será enviado somente para a porta específica? não ele é unicast mas eu vou ter que fazer o processo de inundação porque eu não sei qual é o destino dele o quadro é unicast mas será descartado? não não vai ser descartado verificar? correto tá? novo problema? vamos de novo destino 0A origem 0F destino 0A origem 0F tabela MAC não sei onde está 0A sei onde está 0F não sei onde está 0A vou ter que fazer o processo de inundação simples menos na porta 9 porque o pacote está vindo pela porta 9 pergunta 2 o switch vai adicionar o MAC na tabela MAC porque ele ainda não sabe onde está o 0F? não não vai precisar porque ele já sabe onde está e reparem que aqui nesse exemplo tem dois endereços na mesma porta FA9 tá? então isso é importante a gente saber professor eu tenho o switch ligado atrás do outro quantas entradas na tabela MAC vai ter? duas, três, cinco, dez quantos forem necessários tá? então isso é importante que a gente entenda não é porque é uma porta que eu só posso ter uma entrada na tabela MAC se tiver dois aparelhos ligados lá porque tem um switch ou se aquele computador tem duas, três, quatro, cinco MACs virtuais não faz mal vai cair tudo nas entradas MAC aqui da tabela MAC então um, três, cinco, sete não vai pra nove porque vai entrar pela nove vou precisar aprender? não não é broadcast é unicast mas não vai ser enviado somente pra porta específica porque eu não sei onde está o destino o quadro é um quadro unicast e será inundado para todas as portas isso aí verificar correto mais um só origem 0A destino 0B essa é o mais simples do possível destino 0A vai somente para a porta FA1 porque eu já sei onde está o 0A já aprendi na minha tabela MAC vai só pro 1 pergunta 2 vai precisar adicionar uma entrada nova na minha tabela MAC? não não vai precisar uma entrada nova pergunta 2 o quadro é um quadro broadcast? não não é pergunta 3 o quadro é um quadro unicast e será enviado somente pra porta específica? sim acabou tá? então isso é importante que a gente entenda deixa eu ver se tem mais algum 0A 0F destino 0F olha esse aqui que legal então ele vai do 0A para o 0F ah não esse aqui não me adianta peraí que eu quero outro 0A 0A não ó quadro destino MAC FF destino origem MAC 0D tá? tabela MAC 0B 0D 0E para quais portas o switch vai encaminhar o quadro? para 1 para 3 para 5 para 7 para 9 menos para 7 porque ele vai vir pela 7 tá? pergunta 2 quando o switch encaminha o quadro quais as afirmações são verdadeiras? ele vai adicionar esse MAC de origem? esse MAC de origem é FF é um MAC de... desculpe a origem é 0D ele já sabe onde está 0D então ele não vai precisar adicionar é um quadro broadcast e será encaminhado para todos pronto tá? verificar correto então é isso que acontece quando eu recebo um quadro broadcast FF mais um detalhe que eu queria aqui mas eu não sei se eu vou achar olha que legal essa olha que legal essa o 0E quer mandar uma mensagem para o 0F olha que bagunça o 0E quer mandar uma mensagem para o 0F que está aqui do lado tá? ele está ligado numa num hub que é burro e vai encaminhar esse quadro para todo lado para todas as portas menos a que chegou tá? o MAC a tabela MAC não conhece nem o 0E nem o 0F se isso aqui fosse um switch cadê o anotar aqui se isso aqui fosse um switch ele esse pacote nem iria chegar nesse outro switch aqui em cima porque ele já ia ver opa não não vai precisar chegar lá porque eu já tenho 0F na minha tabela MAC por exemplo então talvez nem chegasse aqui em cima como é um hub se o switch não soubesse onde está o 0F na tabela MAC dele talvez chegasse mas tudo bem como é um hub vai obrigatoriamente chegar aqui em cima então agora vamos nós chegou essa pacote aqui em cima esse switch de cima não sabe onde está o 0F não sabe então ele vai encaminhar para todas as portas menos o FA9 os outros quatro nenhum deles é o 0F então os outros quatro computadores vão descartar esse quadro olha que legal não é meu descarta não é meu descarta não é meu descarta e não é meu descarta porque o destino está aqui do ladinho encaminhei então para todos pergunta 2 o que o switch o grandão vai fazer bom ele não conhece 0E então ele vai aprender onde está o 0E o quadro é um quadro broadcast e será encaminhado para todas as portas não é o unicast e será enviado somente para a porta específica não é o unicast e será inundado verificado opa peguei uma porta incorreta aqui 1 3 5 7 1 3 5 7 vamos mostrar o passo a passo e aqui passou alguma coisa olha eu acho que nem o o bagulho da Cisco sabe corrigir esse aqui ué agora deu certo não mudei nada tá deu bug no negócio aí mas o que que ele fez mesmo estando aqui do ladinho ele já precisou encar mesmo estando aqui do ladinho o destino ele precisou encaminhar aqui para cima e não dá para todas as portas porque ele não sabia onde estava agora olha o que que acontece aqui se esse switch aqui de cima tivesse na tabela MAC dele que o F o 0F está aqui no FA9 aí sim ele precisaria descartar porque o pacote veio pela mesma porta que deve ser o destino dele então ele veio pela porta 9 mas eu preciso encaminhar para a porta 9 isso quer dizer que obrigatoriamente obrigatoriamente o problema não é meu o problema deixa eu limpar aqui que eu obrigatoriamente o problema não é meu eu tenho certeza disso o problema é de vocês que estão aí para baixo se virem então se ele tivesse a centrada na tabela MAC ele teria essa resposta de descartar o switch então fiz ou resolvi umas 8 aqui tentem resolver mais algumas aí vocês para que vocês tenham a certeza disso na hora da prova que isso vai ser cobrado tanto de forma um pouquinho menos direta né ah o switch descarta ou por que que isso ocorre como de forma direta o switch recebeu esse pacote o que que ele vai fazer a aprender e depois encaminhar b aprender e depois descartar e aí vocês precisam saber como que ele vai fazer tudo isso aí ok aí pessoal deixa eu voltar cadê beleza velocidades do comutador e métodos de encaminhamento métodos de encaminhamento de quadros nos switches da Cisco switches usam um dos seguintes métodos de encaminhamento para a comutação switching de dados entre as suas interfaces de rede preciso encaminhar um pacote da porta 1 para a porta 3 como que eu vou fazer esse encaminhamento a primeira delas é comutação de armazenamento e encaminhamento tá esse método de encaminhamento de quadros recebe o quadro inteiro e calcula o CRC aquele calculozinho para verificar a integridade do quadro se o CRC é válido o switch procura o endereço de destino e determina a interface de saída em seguida o quadro é encaminhado para fora da porta correta a segunda é o cuttrough que é a comutação de corte esse método de encaminhamento de quadros encaminha o quadro antes de ser totalmente recebido pelo menos o endereço de destino do quadro deve ser lido para que o quadro possa ser encaminhado então imagina imagina que eu estou opa não peraí imagina que eu recebi esse quadro aqui tá quais são as duas formas de fazer o encaminhamento desse quadro da porta 1 para a porta 4 o primeiro é o método padrão que vai receber todas essas informações ler todas essas informações guardar todas essas informações calcular o código de verificação de erro para daí ver a porta de destino e encaminhar de acordo com a tabela métrica tá esse é o método padrão o segundo método é o método mais garantido porque ele faz esse cálculo aqui no final mas ele é um pouco mais lento porque você precisa receber todo o pacote de dados tá importante a gente saber disso o segundo método o nome desse primeiro método é o store and forward recebe e depois encaminha tá o segundo método ele é mais esperto ele é mais rápido como que ele funciona caramba tô me batendo aqui hoje como que ele funciona imagina que o o switch vai começar a receber esse pacote eu tô fazendo esse movimento de marcar devagarzinho pra vocês imaginar que ele vai recebendo aos poucos tá imagina que ele vai recebendo bit a bit na interface de entrada por isso que eu tô fazendo dessa forma tá o segundo método store and cut truth o que que ele vai fazer ele vai começar a receber quando ele terminou de receber o MAC de destino ele vai ver opa sei onde está essa porta encaminhe então quando chegar aqui nem na metade do recebimento ele já manda essa memória da reentrada encaminhar pra memória de saída de foda-se toque o barco pra frente não faz a verificação de erro não faz a verificação de erro é bem mais rápida é porém você não utiliza esse método quando você tá em um lugar em um ambiente que pode ter algum tipo de interferência algum tipo de perda de pacote ou alguma coisa pode ocorrer pra esse método funcionar bem você tem que estar num cabeamento bacana é uma fibra que não tem interferência alguma coisa onde você tenha a possibilidade de poder usar esse método por quê? porque se o dado for corrompido aqui no meio do caminho ele vai encaminhar o dado corrompido e aí lá no final o computador vai receber o dado corrompido e daí sim vai calcular o CRCU aqui chama DFCS ele vai fazer o cálculo e vai ver putz esse dado veio corrompido ô computador 000A manda de novo por favor então esse pacote corrompido trafegou em toda a minha rede corrompido mas como eu uso o CUT Truth ele passou no modo Store and Forward Forward no primeiro switch que receber esses dados corrompidos o switch mesmo já vai devolver e dizer ó chegou corrompido aí amigão desculpa aí manda de novo tá então é importante que a gente saiba diferenciar esses dois modos o nome em inglês desse aqui é Store and Forward armazene e encaminhe armazenamento e encaminhamento ele recebe o pacote todo faz o cálculo do CRC verifica se não veio corrompido pra daí encaminhar tá CUT Truth comutação de corte recebi o endereço pau acabou manda pra porta de saída porque eu sei quem é muito mais rápido muito menos garantido pode gerar alguma algum tráfego desnecessário na tua rede porque vai acabar mais cedo ou mais tarde rolando algum pacote corrompido ah professor é na minha no meu data center da minha empresa eu conecto três switches aí com fibra ótica pra ver é o núcleo da minha rede cabo curto fibra de qualidade fusão deu zero de perda porra aí coloca CUT Truth você vai ter ganho de desempenho no teu switch e praticamente você não vai ter corrupção tá essa configuração de como vai ser feito ela é feita por porta cada porta você escolhe se você quer store and forward ou se você quer put truth tá uma grande vantagem da troca do tipo de armazenamento não pera uma grande vantagem do store and forward é que ela determina se um quadro tem erros antes de propagar o quadro quando um erro é detectado em um quadro o switch descarta e deixa que o computador descubra que opa não recebi a confirmação logo vou precisar encaminhar de novo o descarte de quadros com erro reduz o consumo de largura da banda por dados corrompidos imagina que eu tenho seis switches ligados um atrás do outro em cascata os seis estão CUT Truth o primeiro já recebeu o dado corrompido ele vai mandar para o segundo vai mandar para o terceiro vai mandar para o quarto vai mandar para o quinto vai mandar para o sexto para o sexto encaminhar para o computador e o computador dizer pô te corrompeu desvantagens então os dois métodos tem as suas vantagens e as suas desvantagens a comutação de armazenamento e encaminhamento store and forward tem coisas que não deveriam ser traduzidas é necessária para análise da qualidade de serviço que o S em redes convergentes onde a classificação de quadros para priorização de tráfego é necessária por exemplo quando se faz a divisão fluxo de dados de voz ou de videoconferência tem prioridade na minha rede então aí sim eu preciso do store and forward tá senão eu posso usar o cuttruth no cuttruth o switch atua nos dados assim que eles são recebidos comecei a receber vi que eu já sei quem é o destino ele já encaminha esse buffer de entrada para o buffer de saída ele nem fica guardando essas informações para daí copiar para a saída não conforme elas são recebidas ela já vai para o buffer de saída mesmo que a transmissão não tenha nem sido concluída então olha deficiente ainda estou recebendo e a outra porta já está encaminhando é muito rápido o switch armazena em buffer apenas a parte suficiente para ler o MAC de destino professor por que o MAC de destino vem antes do MAC de origem para economizar mais alguns milésimos de décimos de milésimos de segundo porque ele só no cuttruth eu só leio até o MAC de destino quanto antes vinha o MAC de destino para mim melhor estou pronto para passar essa bola para frente para que possa determinar para qual porta deve encaminhar os dados ou seja ele só guarda no buffer o comecinho descobrir para quem é onde vai já começo a fazer essa passagem direto para o buffer de saída o switch não verifica nenhuma verificação de erros no quadro questão de prova pessoal qual que acontece no switch configurado para usar cuttruth se ele receber um quadro corrompido nada ele vai encaminhar normal faz ser ainda porque está rapidão há duas formas de switching cuttruth então mais uma divisão aqui cuttruth se divide em dois comutação de avanço rápido e comutação sem fragmentos avanço avanço rápido é o menor nível de latência possível sabe o ping que você gosta quando está jogando um loll e está com ping alto você gosta que seja baixo então olha só cuttruth é um amigo do da latência encaminhando imediatamente após a leitura do endereço destino como o switch em fast forward avanço rápido fast forward começa antes de receber todo o pacote alguns pacotes podem ser retransmitidos com erros a nick de destino descarta o pacote defeituoso após recebimento o switching fast forward é um método cuttruth típico de comutação de switching comutação sem fragmentos um compromisso um meio termo entre alta latência e integridade então alta integridade é o store and forward armazena e encaminha menor latência possível é o fast forward meio termo entre esses dois fragment free sem fragmentos o computador armazena e executa uma verificação de erro nos primeiros 64 bits do quadro antes de encaminhar então ele recebe os primeiros 64 bytes e vê se esse pedacinho não foi corrompido não não foi ai então beleza e ai o resto os outros 1460 por exemplo se essa parte aqui não tem erro ele já encaminha tudo conforme for recebendo então ele já elimina alguma quantidade de erros mas não mas não toda mas não toda como a maioria dos erros de rede e colisões ocorrem nos primeiros 64 bytes aqueles quadros frames anões os frames muito curtos isso garante uma colisão que uma colisão não ocorreu antes de encaminhar o quadro então aqui eu tenho uma vantagem como a maioria dos problemas dá no comecinho dos quadros eu verifico o comecinho se o comecinho está certo o resto eu ignoro se está certo ou não eu encaminho então são esses três tipos o melhor são dois tipos de comutação storing forward e cut truth e o cut truth se divide em outros dois fast forward que não faz verificação nenhuma recebida em caminho pau e a fragment free sem fragmentação sem receber pacotes fragmentados tá esse cut truth é específico da Cisco não talvez alguns outros fabricantes usem outro nome mas ele não é específico da Cisco não e é uma é uma opção bem interessante lógico que você não utilizaria por exemplo na tua antena onde você tem uma possibilidade de 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 interferência tremenda então pode ser a chance de um quadro vir rompido é muito grande agora se você tem um núcleo da rede onde você tem só a ligação de vários switches para fazer uma organização ali e uma redistribuição a possibilidade a chance de você ter né melhoras de desempenho com o cut truth é bem grande eu utilizo o fast forward aqui isso utilizaria aí vale a pena você fazer alguns testes alguns bankmarks Rodrigo o fast forward se você não tiver nada de interferência o fast forward se você tiver ocorrerem às vezes alguma perda de pacote por algum tipo de interferência alguma coisa aí sim o fragment free porque você tem essa possibilidade entendeu de ainda assim fazer essa 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 verificação pelo menos num pedaço do pacote agora isso não te permite apenas uma melhora na tua latência e no teu desempenho de rede isso o legal desse tipo de coisa é que ele também diminui a sobrecarga nos switches porque o teu switch não vai precisar receber o pacote inteiro fazer um teste de verificação para daí encaminhar ele vai ter também uma sobra no processamento dele o que vai beneficiar várias outras coisas por exemplo outras portas onde você não pode fazer o fast forward ou cut truth por quê? porque a configuração de fast forward fragment free ou story and forward ele é feita por porta você pode pegar o teu switch e dizer as quatro primeiras portas eu quero cut truth fast forward o restante é normal story and forward entendeu? Buffer de memória em switches um comutador Ethernet pode usar uma técnica chamada de buffer para armazenar quadros antes de encaminhá-lo ou quando a porta de destino estiver ocupada devido a congestionamento isso é muito utilizado por quê? porque quando a gente tem um switch em uma rede eu tenho um servidor de internet por exemplo ligado em uma porta a grande maioria da comunicação de todos os computadores na minha rede vai ser com esse servidor então essa porta vai sobrecarregar as outras 23 as outras 47 portas não vão ser sobrecarregadas então eu uso técnicas como a de buffering para guardar essas informações e para que eu possa fazer essa transmissão do jeito que eu quiser e aí eu tenho dois tipos a memória por porta e a memória compartilhada a memória por porta eu tenho um pedacinho de memória normalmente na mesma memória mas eu tenho uma divisão do endereço tal ao tal é uma memória da porta 1 do endereço tal ao tal é a memória da porta 2 eu poderia ter chips de memória separado por porta também depende da engenharia do aparelho tá na memória por porta os quadros são armazenados em filas vinculadas a cada uma das portas de entrada e saída estou recebendo na porta 3 vai caindo no buffer da porta 3 vou, desculpa já fiz os cálculos já organizei tudo me organizei vou encaminhar para a porta 10 beleza a porta 10 está sobrecarregada vai para o buffer da porta 10 beleza agora sai tá um quadro é transmitido para a porta de saída somente quando todos os quadros à frente na fila foram transmitidos com êxito tem fila tem 10 na fila transmite 1 transmite 2 transmite 3 transmite 4 transmite 5 chegou a minha vez pimba fechou tá é possível que um único quadro atrase a transmissão de todos os quadros na memória caso uma porta de destino esteja ocupada então tem um quadro que está dando problema ele pode atrasar a transmissão de todos os demais esse atraso ocorre mesmo se os outros quadros já puderem ser transmitidos para a porta de destino que estejam livres tá então estou recebendo muita coisa na porta meu servidor está na porta 1 e aí o meu servidor manda um pacote para a porta 3 um pacote para a porta 5 um pacote para a porta 7 um pacote para a porta 10 mas a porta 3 está congestionada beleza mas eu não posso furar a fila então eu tenho o 5, 7 ou 10 por exemplo vão ficar aguardando até que eu consiga a porta 3 saia do congestionamento saiu descongestionou descongestionou então agora eu encaminho para a porta 3 e aí os outros podem ser transmitidos de maneira tranquila tá então por causa do buffer na porta de entrada já a memória compartilhada ele deposita todos os quadros em uma memória comunica compartilhada por todas as portas do switch a quantidade de memória buffer necessária para uma porta é alocada dinamicamente é o que o Windows faz quando eu abro um programa abrir o Chrome ele me dá 100 MB de memória abrir a página do YouTube ele pede mais 800 MB de memória abrir o Gmail ele pega mais 400 MB de memória e vai expandindo aqui a mesma coisa a porta 1 do servidor começa com 256k de memória beleza mas é a porta 1 do servidor tá usando chegou em 200 opa vamos liberar um pouquinho mais de memória ele libera mais 256k de memória e assim vai liberando memória para tua porta os quadros no buffer são dinamicamente vinculados a porta de destino permitindo que o pacote seja recebido em uma porta e depois transmiti em outra porta sem mover para uma fila diferente tá então olha que legal tentar fazer um desenho aqui para vocês memória memória da porta 1 memória da porta 2 memória da porta 3 memória da porta 4 tá recebi a informação guardei na memória da porta 1 opa era para a porta 4 beleza então está aqui esperando a porta 4 liberar o acesso ao buffer liberou beleza então vamos apagar ele daqui vamos mover ele para cá beleza agora eu estou na posição 3 na fila beleza 1, 2 pimba terminou transmite tá memória compartilhada já no caso da memória desculpe aquela era o exemplo da memória por porta já no caso da memória compartilhada eu tenho uma memória única mas porta 1 porta 2 porta 3 porta 4 mas quando chega uma informação eu guardo no buffer e guardo uma variável aqui apontando essa memória essa memória é da porta 1 chegou mais 1 também é da porta 1 beleza chegou o outro é da porta 3 pronto esse da porta 1 aqui acabou de ser verificado que o destino dele é a porta 4 beleza então pronto não precisei mover então a memória compartilhada precisa de uma gerência maior uma gerência melhor para organizar essas informações porém o que que acontece uma vez essas informações né estejam bem organizadas bem gerenciadas ou a essa troca de uma memória para outra não precisa ocorrer então as duas tem as suas vantagens as duas tem o seu método de funcionamento o buffer de memória com memória compartilhada também resulta em quadros maiores que podem ser transmitidos com menos quadros descartados isso é importante com a computação assimétrica que permitem taxas de dados diferentes em portas diferentes portanto mais largura de banda pode ser dedicada a determinadas portas por exemplo a porta do servidor se eu tenho mais dados entrando e saindo pela porta 1 eu preciso dedicar mais informações mais memória mais processamento para a porta 1 e é isso que a memória compartilhada nos permite duplex e a velocidade a gente já conversou um pouquinho sobre isso vamos conversar de novo duas das configurações duas das configurações mais básicas de um switch são as configurações de largura de banda velocidade e duplex para cada uma das portas de um switch individual é fundamental que as configurações de duplex e largura de banda correspondam entre a porta do switch e o que está conectado na outra ponta então se na porta 3 está marcado que ela é duplex full duplex de velocidade 1000 o computador que está ligado na ponta tem que suportar full duplex na velocidade 1000 senão vai dar problema há dois tipos de configuração básica de configuração duplex usada para comunicação em uma rede internet em uma rede estou transmitindo vou esperar terminar de transmitir para começar a receber basicamente a full duplex é pelo menos ou melhor, é até duas vezes mais rápida do que a half duplex apareceu uma mensagem aqui para mim que eles estão com problema para acessar a rede vocês estão me ouvindo normal, hein? a negociação automática é uma função opcional encontrada na maioria dos switches e das placas de interface de rede Nix permite que dois dispositivos negociem automaticamente as melhores capacidades de velocidade e do duplex detalhe, a porta gigabit Ethernet opera apenas em full duplex não existe rede 1000 half duplex porque, porra rede 1000 cabo fodão vou ligar o que? um APzinho de 1960 que não suporta full duplex? não então você tem que pôr o equipamento necessário para que isso funcione full duplex rede 1000 não existe half duplex e aí nós temos a questão da negociação automática que é muito importante liguei o computador liguei o switch os dois vão trocar informações será que a gente consegue se comunicar em rede 10? consigo sim consigo sim beleza então começamos conversando em 10 será que a gente consegue conversar em rede 100? eu consigo eu também consigo então vamos comunicar em rede 100 vamos tentar comunicar em rede 1000? eu consigo não, 1000 eu não consigo então vamos ter que ficar em rede 100 beleza então vamos em rede 100 então em half duplex será que a gente consegue mudar para um full duplex aí? ah, eu consigo ah, eu consigo então fechou tá? então isso é a negociação automática de dispositivos é uma função opcional tá? não é hoje a maioria dos dispositivos tem até suitesinho meia boca aí e aparelho de rede meia boca tem então dá para contar mas se você ligar algum aparelho um pouquinho mais antigo ou se tiver com algum problema na rede de desempenho vale a pena você dar uma olhadinha nos logs aí para ver se você está tudo em full duplex porque aí você ah, liguei com o cabo aqui a placa de rede é 1000 meu switch é 1000 mas está lenta essa rede liguei com o cabo meia boca estava com um dos dos cabinhos trincados cortado não sincronizou em 1000 sincronizou em 100 ah, então pode ser isso tá? então isso é uma estou com problema na rede é uma das coisas que você pode dar uma olhada e lembrando que essa configuração é para cada porta só complementando o gigabit utiliza os quatro pares e até 100 megabits utiliza só dois pares do cabo isso o cabo para rede 100 ele tem oito fiozinhos dentro quatro pares mas ele só utiliza dois pares já a rede 1000 não ele utiliza os oito cabos se um deles estiver quebrado ele vai descobrir que não consegue comunicar em 1000 porque precisava dos 8 vai tentar comunicar em 100 talvez ele consiga comunicar em 100 talvez não então tem essa diferença no cabo também a incompatibilidade de duplex é uma das causas mais comuns de problemas de desempenho nos links de rede 10 100 ele ocorre quando uma porta no link opera em half duplex enquanto outra porta opera em full duplex isso pode derrubar a tua rede um acha que pode transmitir sempre e o outro não consegue transmitir sempre espera receber para depois tentar então você consegue eu sou half duplex e posso apenas transmitir quando o link está vazio mas estou recebendo um monte de colisões por quê? porque eu estou transmitindo e o cara na outra ponta está configurado em full duplex eu estou transmitindo esse cara teria que esperar porque eu estou com configurado para half duplex ele não espera ele transfere e não transmite junto colisão e aí minha rede vai para o centro então se tiver no manual em alguma delas pode ser que as coisas sem auto negociação pode ser que esse tipo de coisa ocorra isso pode ocorrer como uma ou ambas as portas de um link são redefinidas manualmente e o processo de negociação automática não consegue fazer a negociação automática porque não está mais negociando automaticamente para os dois parceiros com a mesma configuração também pode ocorrer quando os usuários reconfiguram um lado de um link e esquece de reconfigurar o outro configurei aqui para full duplex mas esqueci de configurar no outro ou a configuração padrão do outro não era full duplex e aí eu posso ter várias colisões na minha rede os dois lados de um link então devem estar ambos com a negociação automática ligada ou desligada não dá para estar ligado um e desligado no outro a prática recomendada é configurar ambas as portas do switch como full duplex tudo como full duplex porque até o teu desempenho tua capacidade de transmissão fica bem maior a conexão entre dispositivos exigem aqui nós mudamos para auto o MDIX automedix o que acontece pessoal existem dois tipos de cabo basicamente quando eu faço a crimpagem de um cabo de rede o cabo normal e o cabo invertido já falei isso para vocês lá quando a gente estava vendo as formas de crimpagem o cabo A A e o cabo A B uma ponta A outra ponta A uma ponta A e outra ponta B ou seja invertido uma conexão direta entre um roteador e um host requer uma conexão cruzada roteador para host é cruzado computador para computador é cruzado computador para o switch é padrão a A switch para roteador padrão a A então complicou né se for um access point o access point é um roteador ou é um switch sem fio tá e o computador mas e se não for um computador se for entende tem várias alternativas então para acabar com essa bagunça de aqui eu preciso de um cabo invertido aqui eu preciso de um cabo reto aqui eu preciso de um cabo tal porque eu preciso de um cabo tal inventaram uma função chamada auto mdx então as conexões entre dispositivos exigiram ele já fala no passado tá mas até hoje se você desligar o auto mdx eles necessitam o uso do cabo às vezes cruzado e às vezes direto o tipo de cabo necessário dependia do tipo de dispositivos que estava sendo interconectado a maioria dos dispositivos de switch suporta agora o recurso de auto mdx por interface interface dependente automática tá quando ativado o switch detecta automaticamente o tipo de cabo conectado a porta e configura as interfaces de acordo então ele detecta ele comunica com o computador na outra ponta com essa comunicação ele descobre qual é o tipo de cabo se é reto ou se é invertido se é de um lado se é do outro e configura e faz funcionar foda-se tá então é uma função interessante é é auto auto media dependent interface auto media dependent interface interface dependente do meio automática é é ativado por padrão em switches que executam o Cisco IOS release 12.2 e na grande maioria dos dispositivos do mundo há 10 anos tranquilamente no entanto se você tiver um aparelho antigo uma placa de rede um pouquinho mais velha ou alguma coisa assim ou se alguém desligou esse recurso pode estar desativado senão por padrão ele vem ativado por esse motivo você deveria sempre tentar usar o cabo correto se é cabo AA usa cabo AA se é cabo AB você usa o cabo AB porém você tem essa função para te facilitar a vida o AutoMDX pode ser reativado usando o comando MDX Auto no interface configuration vou lá na interface no meu roteador Cisco configuro a a entro na configuração da interface que eu quero e dou o MDX Auto que ele vai ligar o AutoMDX tá então é importante saber inclusive alguém me perguntou me disse que caiu na primeira prova uma questão do AutoMDX não deveria porque está fora da organização mas tudo bem explicamos isso aqui já anotei para na próxima turma eu adiantar essa explicação do AutoMDX lá nas primeiras aulas mas é para isso que serve essa função configurar automaticamente o cabo a interface de acordo com o cabo que está ligado tá é importante que vocês lembrem desse nome aí módulo prática e quiz o que aprendi nesse módulo ele opera na camada de enlace de dados e na camada física então os padrões Ethernet definem os protocolos da camada 2 e as tecnologias da camada 1 então é o padrão Ethernet que define os protocolos que vão ser usados na camada 2 e as tecnologias que vão ser usadas na camada 1 a Ethernet usa subcamadas quais são LLC e MEC da camada de link de dados para operar os campos de quadro Ethernet são quais são os campos do quadro Ethernet preâmbulo e delimitador de quadro inicial endereço MEC de destino endereço MEC de origem Ethertype ou tipo e tamanho dados e FCS o endereçamento MEC fornece um método para identificação de dispositivos e aqui no tipo é onde ele vai guardar o código do protocolo da camada acima IPv4 4 IPv6 6 e assim por diante o endereçamento do MEC fornece um método para identificação de dispositivos na camada de enlace de dados modelo OSE então olha só quando eu estou fazendo uma comunicação dentro da minha rede eu não preciso usar o endereço IP o teu suite não utiliza o endereçamento IP isso muita gente não entende ah não a comunicação IP não não é eu estou comunicando dentro da minha rede eu vou utilizar somente o endereço MEC ah não professor mas eu estou tentando acessar a página da Google beleza vai ser o endereço MEC que ele vai usar o endereço MEC do teu e aí tem padrão e fechou tá então fornece um método para identificação de dispositivos na camada de enlace de dados do modelo OSE o endereço MEC Ethernet ou o endereço MEC é um endereço de 48 bits ou 12 dígitos hexadecimais tá 6 parezinhos de dígitos hexadecimais 6 pares de dígitos hexadecimais quando um dispositivo está encaminhando uma mensagem para uma rede Ethernet o cabeçalho Ethernet inclui o endereço MEC de origem e destino na Ethernet são utilizados diferentes endereços MEC para Unicast MEC padrão Broadcast FFFFF e o Multicast é aquele endereço que a gente viu lá da camada 2 então esses três tipos de endereço MEC existem e são diferenciados pelo teu switch na hora de encaminhar os pacotes o switch Ethernet de camada 2 toma suas decisões de encaminhamento com base apenas nos endereços MEC da camada 2 ele não vê o IP ele nem ele nem desempacota mais essa camada porque olha o quanto de memória de processamento ele ia precisar para fazer esse desempacotamento para encaminhar o pacote não olha essa ideia do cut truth porra estou recebendo recebi o MEC de destino acabou já encaminhou para a saída muito mais ágil da mesma forma ele não vai fazer ficar gastando abrir pacote da camada acima para ver para onde eu preciso encaminhar não ele recebe pelo MEC ele descobre para onde vai e despacha e ele usa para isso a tabela MEC criada dinamicamente que ele aprende pelos endereços de origem ou de destino de origem aprendida pelos endereços de origem dinamicamente examinando o endereço MEC de origem dos quadros recebidos em uma porta então se eu mandei de mim para o Fábio uma mensagem eu estou na porta 2 e o Fábio está na porta 4 ele vai aprender que eu estou na porta 2 ele não vai pôr na tabela MEC que o Fábio está na porta 4 não porque ele não tem a certeza disso até que o Fábio responda alguma coisa quando o Fábio responder alguma coisa ele vai opa o Fábio recebeu uma mensagem do Fábio na porta 4 então ele vai colocar na tabela MEC tá o switch encaminha então quadros procurando uma correspondência entre os endereços MEC de destino no quadro e uma entrada na tabela MEC para quem que é para o Fábio tem Fábio na tabela MEC tem ele está na porta 6 só para 6 não tem bom então beleza então vamos mandar para todas as portas e alguém deles deve ser o Fábio e aí o Fábio vai receber ponto certo os switches usam um dos seguintes métodos de encaminhamento para comutar alternar trocar enviar esses dados entre portas na sua rede comutação de armazenamento e encaminhamento store and forward às vezes na prova não é traduzido galera store and forward ou port root truth duas variantes da corte são o fast forward avanço rápido e o fragment free dois métodos de armazenamento em buffer de memória são memória baseada em porta e memória compartilhada dois tipos de configuração duplex half duplex e full duplex e aqui ainda não falou do auto mdx que é aquela função aquela tecnologia que faz a detecção de se estou usando o cabo certo ou o cabo errado e aí configura a interface de acordo beleza galera fechamos por hoje alguém tem alguma dúvida pergunta perguntar como é que fica a tabela ARP nessa história só no protocolo do TCP IP daí sim é no protocolo acima porque o que que acontece eu vou adiantar um pouquinho só para não deixar sem resposta tem que montar deixa eu achar aqui um slide com exemplo aqui nós temos quatro computadores aqui e um switch tá o switch aqui os quatro computadores aqui embaixo quem está transmitindo é o computador A certo para o computador D quem que monta este quadro aqui na primeira vez é o próprio computador A sim tá porque ele que está transmitindo então é ele que vai montar esse quadro então o computador A ele precisa saber o endereço MAC de destino ele não precisa sim pois é ele é obrigado a saber por quê porque se ele não souber ele não tem como empacotar vou empacotar sem endereço MAC posso não posso então ele precisa descobrir antes de montar esse quadro o endereço MAC de destino então o que que ele vai fazer ele vai empacotar tudo isso aqui colocar todo esse quadro no buffer chegou colocou o MAC dele colocou tipo colocou os dados e aí ele vai opa preciso do MAC porque eu ainda não sei ele guarda esse quadro inacabado no seu buffer para descobrir o endereço MAC de destino e aí sim ele transmite faz uma requisição um ARP ou eu preciso descobrir aí onde é que qual que é o MAC de destino do 192 16805 e espera a resposta com o quadro no buffer da placa da placa de rede alguém vai responder opa 05 sou eu aqui é 000D quando e nisso olha que importante na tua pergunta anterior do flood o 000A transmitiu uma requisição ARP o switch já aprendeu onde é que está o A o switch vai inundar essa requisição ARP porque ele não sabe quem é o 000D vai responder sou eu estou aqui 000D o switch vai aprender onde está o 000D e vai colocar na sua tabela ARP também o 000A vai descobrir o MAC montar o restante do pacote que faltou fazer a verificação de erro FCS e o CRC e aí sim o pacote está pronto para transmitir e aí ele vai jogar esse pacote na rede quando jogou o pacote na rede caiu no switch e aí no switch por coincidência na verdade não é coincidência a engenharia da rede ela é feita de uma forma para que as coisas se encaixem meio que milagrosamente inclusive o destino vir antes do origem porque que aqui o destino vem antes e lá no IP vem o destino vem depois para confundir minha cabeça não porque tem seus motivos então quando esse pacote chegar aqui por coincidência eu já aprendi tanto onde está o 0D quanto onde está o 0A porque eles tiveram que se comunicar por ARP ah então tá então o ARP na verdade ele vai complementar também a tabela de MAC do switch não 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 por coincidência ela complementa mas não que é uma função dela o switch não vai armazenar ARP nenhum pode ser alguma hoje não hoje não hoje não tá então o que que acontece existem aparelhos com buffer de MAC com cache de ARP essa é outra história mas configuração padrão dispositivos padrão não então ele obriga a fazer essa comunicação e ele aproveita dessa comunicação para popular a sua tabela MAC é uma ótima hora de você popular a tabela MAC e aí você diminui a chance de ter flood por exemplo ou de você transmitir algum dado sigiloso e esse dado ser inundado para as outras portas por quê? porque eu faço um ARP antes e aí o switch já aprendeu como o switch já aprendeu no ARP ele já sabe para onde vai e aí como ele já sabe para onde vai tudo se amarra tudo se fecha ah então entendi então no caso assim o switch ele não vai armazenar ARP mas ele utiliza informação da ARP para complementar a tabela MAC dele isso? não ele não utiliza a informação da ARP porque ele não chega a desempacotar até ARP ele não sabe o que é ARP pode ser ARP PV4 e PV6 ou pode estar trafegando um tijolo ali dentro teve MAC de origem e teve MAC de destino acabou ele põe na tabela MAC o quadro de dados os dados que estão ali dentro lembra quando eu falei que eu leio aqui eu até pintei e falei aqui lembra que eu pintei diferente aqui? por que? porque isso aqui o teu switch layer 2 bem desempacota ele não sabe aqui que vai vir se é ARP o que que tem dentro do ARP se é uma pergunta ARP se é uma resposta ARP aqui que está mas o teu switch não vai saber porque é um envelope lacrado ele só vai ver o destinatário e o remitente então na verdade quem vai aprender com a ARP vai ser o o source e daí ele vai saber o seu destino e daí como o switch já comunicou com todas as portas ele sabe todo mundo que está conectado nele ótimo por coincidência por coincidência o switch aproveita que está passando esses pacotes que são ARP mas ele não sabe disso e ele opa o D respondeu então o D está aqui na porta 4 o A perguntou o A está aqui na porta 1 então ele aproveita disso tanto que eu já vi gente defendendo você fazer ARPs gratuitos na rede para forçar uma população da tua tabela MAC entendeu ah então vamos fazer essa galera tudo pedir MAC de todo pedir ARP de todo mundo aí aí eu pulo a minha tabela MAC e garanto que a tabela MAC está bem atualizada já quando eu ligo meus aparelhos é um tráfego gratuito que a I3E não achou interessante não criou um protocolo que faça isso mas eu já vi muito engenheiro defendendo não deveria mesmo porque aí você tem essas vantagens você garante que o tráfego sigiloso não vai ser inundado na rede você tem inclusive algumas das das tecnologias de proteção contra flood na rede é de permitir permitir unicast unicast desconhecido apenas para tráfego ARP mas aí é outra categoria de aparelho é uma das formas de garantia tá porque ah eu estou mandando o meu login e senha do banco por servidor pro servidor por azar bem nessa hora limpou a tabela MAC do switch o switch vai ter que replicar esse login e senha do banco pra todo mundo porra sacanagem entendeu entendi entendi agora peguei valeu obrigado mais alguma pergunta galera eu vou ler eu vou ler eu vou ler duas estou encerrando a gravação então pessoal agora sim duas horas e seis agora sim nós estamos prontos para para fazer a segunda prova eu tinha falado que era na aula passada não é agora a gente tem o conhecimento todo então a partir de agora a prova já está liberada a partir de agora vocês podem fazer tá só para deixar todo mundo avisado tem a possibilidade de a gente precisar mudar o dia da aula tanto de engenharia quanto de redes tá por quê porque nessa parceria da Cisco eu e o Alex fomos convidados para fazer mais dois cursos e esses cursos são segunda quarta e sexta então eu não ia perder a chance nem a pau tá um é de desenvolvimento é o DevNet se alguém quiser dar uma procurada aí e outro é o Network Security segurança de redes então eu já me inscrevi para os dois estou esperando a confirmação deles que os meus documentos meus documentos deram tudo certo se eu for aceito na verdade é uma bolsa né se eu for aceito aí eu vou ter segunda quarta e sexta de tarde um curso e de noite outro e vai ser fodido pra caramba mas daí eu vou ter que remanejar nossas aulas pra terça e quinta tá mas aí assim que eu tiver essa confirmação eu aviso vocês tá vai ter vantagens também tá eu vou poder ministrar esses outros dois cursos além do conhecimento a mais fora isso tem um critério bem legal pra bolsa que é a obrigatoriedade de eu dar um curso desse gratuito gratuito não né dar uma turma de um curso desse para pelo menos 15 pessoas então se eu fizer e passar provavelmente a gente vai tentar montar uma turma do do network security pra pra fazer extra classe também beleza então só pra deixar vocês a par quando eu né se eles me confirmarem o curso começa começo de abril se eu não me engano então assim que eu receber a confirmação eu aviso vocês beleza encerrei a gravação se alguém tiver mais alguma pergunta